Boa tarde, meus amores! Tudo bem com vocês? Estamos ao vivo! Agora que você já está super bem informado, já assistiu ao Jornal com a Andréia, você continua aqui comigo com o SBT e você. E segunda-feira é dia de que sufoco, né, gente? Que sufoco, né? Esse ano que não acaba, né, gente? O que acabou foi a temporada desse ano. Mas assim, a gente teve tanta história legal e a gente vai rever hoje os melhores momentos do que sufoco desse ano. A gente também tem o Fazendo a Diferença Inédito e você vai se emocionar muito junto com a gente, uma história lindíssima. E também, lógico, que tem receitinha de papá gostoso, entradinha para o Natal, ok? Então fica com a gente porque o programa está demais e roda aí, que sufoco, hein? Ô, Márcia, começou uma história no outro bloco. Conta aí, que eu estou falando muito hoje. Ai, meu Deus! Lembrou? Eu lembrei de outra, mas essa é pessoal. Eu sou de veneto da minha cabeleira, né? Agora eu estou deixando o black de novo, porque eu lembro que eu já tive o black e tal. Mas quando eu era molecão, assim, eu tive um cabelo bem, bem blackão, né? Grandão. É. E aí, os meus primos estavam numa fase que eles amaciavam o cabelo para o cabelo ficar todo encaracoladinho, soltinho, soltinho, né? E o meu é black e blackão mesmo, né? Aí ele falou, e a gente ia num casamento de uma prima. Eu não lembro se era num casamento de uma prima, de um amigo, eu não lembro. E aí, os caras, meu, você tem que amaciar o cabelo. Vai ficar, vai, você vai ficar massa, porque aí a gente vai passar, a gente vai passar gel e aí vai ficar molhadinha a noite inteira. Falei, ah, vambora, né? Ah, não. Vamos mesmo, vamos, vamos, não sei o que. Falei, não, vamos passar. Vamos. A gente foi na loja de cosméticos e os caras compraram o tal do Enê. Ai. O que é Enê? Traduza, traduza para a gente. Traduza. Enê é uma palavra que qualquer cabeleireiro que ouve começa a ter um ciricutico. Porque Enê, ele é incompatível até, só não é incompatível com ele mesmo. Do resto, até com água mineral, ele é incompatível. Mas o que ele faz? Ele é para alisar? Alisar. É, mas era para maciar, entendeu? Mas não alisei, não, alisa. É, eles procuraram o produto lá que não tipo, mas o Enê também deixou um alinho. Ajuda. E eu com o Black, né? Aí a gente foi para casa. Ficou com a bela cintura. Aí eles pegaram, foi passando o Enê e tal, e aqui o negócio ardendo, pra cacete. Eu tenho um amigo que se ele estiver assistindo uma hora dessa e ver falar de alisamento, ele já deve estar com medo de eu colocar a história dele no jogo. Aí eles colocaram um saco no supermercado. Mas você falava, mas arde mesmo? Eu falei, tá ardendo. Aí ele falou, não, fica frio que vai ficar bom. E aí colocaram o saco de supermercado na minha cabeça. Mentira. Ficamos 30, fiquei 30 minutos com aquele saco. Ai, caiu. Caiu tudo? Não, calma. Aí vamos lavar o cabelo, vamos, vamos no tanque. Aí tirou, aí começou a lavar. Eu comecei a ver meu cabelo. Eu achei estranho, porque eu comecei a ver meu cabelo aqui, ó. Eu comecei a ver meu cabelo, falei, meu, o que que tá acontecendo? Eu tô vendo meu cabelo, eu tô vendo meu cabelo. Mário do céu. Ô, Mira, a hora que acabou de lavar meu cabelo, que eu joguei pra trás, eu parecia, sei lá o que que eu parecia. Ficou liso, ficou no meio das costas. Ficou aqui, ó, meu cabelo. Meu black power. Era desse tamanho aqui. É, ó, meu black power foi pra minhas costas, assim, ó. Alisa. Meu cabelo ficou assim, tipo o seu, assim. Imagina. Ai, mas aí, teve que cortar. Meus primos caíram na gargalhada, né? Mas o casamento era, tipo, daqui meia hora. Você fez um rabo, um código. Ah, eu não sei o que para. Eu deveria saber, eu deveria ter raspado a cabeça. É, é. Contem-me mais, quem vai agora? Gente, eu tenho um clássico. É dor de barriga. A dor de barriga. Não, 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 não. É um clássico, meu, da minha pessoa. Era um casamento de uma super amiga, chiquérrimo, né? Um buffet maravilhoso, tudo lindo, maravilhoso. E, bom, eu sou, nós somos quatro mulheres, então a gente tem aquela mania de um emprestar roupa pro outro, que não sei o que e tal. E aí, uma amiga minha, eu falei assim, ai, você tem, né? Eu sabia que a filha dela tinha um, que a gente regula o corpo. Tem um vestido, sabe aquele vestido seu que é maravilhoso? Você me empresta? Que eu quero arrasar nesse casamento, né? Ai, Deus. Bom, aí, eu, claro, Cris, lógico, não sei o que e tal. Me emprestou, era um vestido lindo. Todo coladinho no corpo, de renda, tinha um forrinho, né? Lindo, lindo, lindo. Bom, daí eu fui me arrumar, mas pra eu me arrumar, como ele era todo colado, ele não podia marcar. E eu precisava de uma calcinha. Que não marcasse? Uma calcinha que não marcasse. Calcinha fio. Eu não uso calcinha fio. Você foi sem calcinha? Olha, eu não sei o que teria sido melhor. Eu não sei o que teria sido melhor. Eu fui no guarda-roupa da minha filha. Fui no guarda-roupa da minha filha, eu achei uma calcinha. Tá. Uma calcinha fio, só que ela era, tipo assim, um azul, um azul, tipo assim, mas bem vibrante. Tá. E o vestido era que cor? É, era preto, de renda. Tá. Bom, menos não aparecia do dia, né? Não aparecia. Tá, aparecia. Bom, daí eu cheguei na festa, que delícia, todo mundo e tal, a gente tava, já tava juntinho, bebido e tal, sentado. De repente chega a noiva, aí chega a noiva, aí todo mundo levanta assim da mesa e vai lá. E aí eu fui, de repente, eu sinto um cutucãozinho assim, ó, no meu ombro. Pai. Tinha uma pessoa que a gente se conhecia, mas não eram com as amigas, nada dela. Tá. Cris, pode ser que seja assim, mas eu não sei. Parece que tem alguma coisa errada com o seu fogo. Tem fogo? Se é que tem fogo. Ela é super sem graça, hein? Gente, eu olhei e só vi o triângulo azul. Assim, assim, tchuuu. Sumiu o forro. Não acredito. Sumiu. Não, não. Você ficou com a renda e com a calcinha, sim. Você entrou. Ai, meu Deus. Ah, a renda era transparente, dava pra ver a calcinha. E o forro, entendeu? Nossa. É o forro, a renda todinha, transparente, preto, todo. Essa cena foi na igreja? Não, era no bife. Ainda bem que não era na igreja. Sempre pode ser pior, né? Sempre pode ser pior. Cris, do céu. De certo, você foi fazer xixi. Eu sei lá o que aconteceu. Você perde tudo. Depois, na hora de baixar, o forro não baixou. Você baixou só a parte da renda. Não, o forro era justo. A sua bunda, Cris. Você pensou na sua bunda? Que bunda? Tô pensando na bunda. Na bunda, entrando no bife. As pessoas estão atrás da Cris. Nossa, mas gente, acho que ela ousou, né? Não, depois ela veio me falar assim. Não, Cris, é que eu conheço a sua mãe. Eu falei assim, acho que é difícil ela vir com uma roupa assim, né? Pode ser diferente da mãe, mas acho que ela não viria com uma roupa desse jeito. Meu Deus do céu, você saiu correndo. Não, saiu correndo não. Quando acontece essas coisas, eu morro de rir. Ai, não, pode piorar. Aí já juntou a mulherada toda assim. Aí fez esse cândalo aí, olhar mais pra bunda. Não, juntou a mulherada assim. Olha que ela falou, que todo mundo viu. Juntou assim, já fez aquela corrente. Aquela corrente humana. Aquela corrente humana. Minha, do céu. Aí demos fome pro banheiro, demos uns pontinhos no forro. Pra não subir mais. Não, gente. E aí eu fui ver, fomos ver as fotos. Quando é que tinha subido o forro e tinha umas pontinhas com um triângulo azul. Cris, você podia ter ido sem calcinha. Não é? Menos escândalo. Pode acontecer. Eu acho que teria sido menos escândalo. Tem umas roupas que não tem como usar. Cris ia ser menos escandaloso. Quer dizer, eu vou falar, ela tá com um forro nude. Depende. Não ia eu ter visto a calcinha, ela tá toda nude. Eu falei, pronto, ela tá pelada, né? Não, ela tá com um forro nude. Ai, Cris. Quantas vezes eu olhar, eu vou dar risada. Cris, um beijo. Joca, outro beijo pra você. Mário, Alex, obrigada por terem participado. E lá, eu vou contar pra vocês que isso que a Cris contou aconteceu comigo hoje. Juro pra vocês. Eu vim trabalhar com vestido. Eu não sei que horas foi que abriu a costura do vestido aqui atrás e veio do zíper até o fim do vestido. A sorte é que tinha um forrinho. Cobriu um pouquinho, né? O popô. Mas não cobriu tudo, não. E eu fiquei desfilando aqui na TV com a bunda de fora. A sorte é que a Tawani, que fica na recepção, falou, Mira, vai lá ver que seu vestido rasgou. E eu não sei, descosturou de uma tal maneira. Ainda bem que eu estava preparada com outra roupa aí. Mas olha, isso foi o que a gente passa, né, gente? Ai, ai. Vamos lá. Vamos falar agora de coisa boa. De, ó, quem tá chegando, saúde cap pra gente. Ó, aproveita porque os prêmios estão ótimos. E você em casa pode concorrer a tudo isso. Ainda dá tempo. O sorteio é dia 27, tá? Vamos lá. Então, quem mora em São José do Rio Preto e região, até 27 do 12, pode comprar o seu título. No primeiro prêmio são 10 mil reais. No segundo são 20 mil reais. E no terceiro tem 30 mil pra você concorrer. Gente, no quarto e grande prêmio tem 1 milhão de reais. Você entendeu? 1 milhão de reais pra você concorrer. É muita grana de uma só vez. E ainda não acabou. Tem o giro da sorte com 50 chances de ganhar 5 mil reais. Então, não perde tempo, não. Vai lá, compra o seu título. Você ainda ajuda o Hospital de Amor. E boa sorte pra você, tá? Vou tomar uma aguinha. No próximo bloco a gente tem a matéria do Fazendo a Diferença, que tá a coisa mais linda do mundo, inédito. E você vai se emocionar e gostar muito de assistir junto comigo, tá bom? Meio dia e 48 eu volto já. Já tô aqui de volta e vamos falar de notícia boa. O loteamento residencial Vila Dubai, em Guaraci, teve 100% dos lotes vendidos. Eu falei muito deles pra vocês, mostrei aqui, né, as imagens. E isso que aconteceu, gente. Um sucesso de vendas com 100% dos lotes vendidos em tempo recorde, viu? Então, eles agora passam aqui pra agradecer a todos os clientes que puderam realizar o sonho de adquirir o seu lote. Porque a Vila Dubai Incorporações de Empreendimentos Imobiliários deseja a todos um Natal de paz, de união e um ótimo 2021. Cheio de esperança de tempos melhores, né? E parabéns pra você que comprou o seu lote aí, viu? Ai, ai, vamos lá, vamos dar aquela choradinha básica de segunda-feira? Pois é, tem muita gente por aí fazendo a diferença, viu? E esse é o nome também do nosso quadro, né? De todas as semanas aqui. A gente vai conhecer um projeto muito legal, que é o projeto Natal Permanente da LBV. Uma ação que ajuda milhares de famílias. Vamos ver? Dona Márcia conta que mora junto com mais quatro pessoas. E que a pandemia deixou esse ano bem difícil. Eu fiquei desempregada logo no começo da pandemia. E aí, as crianças ficaram em casa, né? Eles ficavam aqui, depois eles iam pra escola e parou tudo. E aí, a LBV que foi me ajudando, né? Ai, eu sinto gratidão, né? Se não fosse eles, eu acho que eu não ia conseguir. Além de uma ajuda do alimento, eles são muito bacana que a gente, né? Mantém ainda ajudar as crianças, né? Então foi fundamental o apoio deles. Bom, recebo com alegria, né? Uma pena de uma ajuda. Pra gente e toda a família agradece muito a essa instituição, né? Que chama o LBV. A LBV também faz parcerias com outras ONGs para alcançar um número maior de pessoas que terão um Natal melhor. Nós atendemos 100 famílias, no total de 120 crianças, lá na Associação Anjo da Guarda em Contraturno Escolar. E essa parceria da LBV, assim, veio, assim, na hora certa. Porque a gente vai poder proporcionar a essas famílias um Natal diferenciado, né? Há 70 anos que a Legião da Boa Vontade ajuda famílias do Brasil todo e também de fora do país. Aqui em Rio Preto, por exemplo, mais de 180 famílias serão beneficiadas com essa ajuda somente esse mês. E que ajuda, viu? Eu vou mostrar um pouquinho pra vocês. Essa aqui é a cesta verde, com alimentos perecíveis de legumes e também verduras. Agora não é só isso, não. Tem também produtos de higiene, pra deixar a casa muito bem limpinha. Logo ao lado tem alimentos não perecíveis, como arroz, óleo e feijão. E muitas outras coisas também. Essa ação é chamada de Natal Permanente, porque não acontece somente em dezembro. Acontece o ano todo. Se você gostou e quer fazer parte deste trabalho da LBV, pode entrar no site lbv.org.br. Lá tem várias informações, fotos e depoimentos. Você também pode ligar gratuitamente no 0800 055 5099 para fazer uma doação de qualquer valor. Ou mesmo ir até uma unidade da LBV para levar o próprio alimento ou produto de limpeza. Em Rio Preto, fica na rua Dom Pedro I, 2776, no Jardim Canaã. Muitas das pessoas nos chamam de anjos. Dizendo assim, olha, vocês são anjos que Deus mandou para nos ajudar nesse momento tão difícil que nós atravessamos nesse período de pandemia. E aí LBV, como o Natal é permanente, durante todos os dias, todos os anos, realizando esse trabalho de inclusão social, esse trabalho de amenização de dificuldades das pessoas que vivem nessas situações de vulnerabilidade social. Ronin, então muito obrigado por explicar para a gente o trabalho da LBV. E parabéns também, eu gostaria de falar parabéns para toda a equipe, para todas as pessoas que ajudam e que também são anjos realmente que levam até essas famílias para ajudar cada vez mais. Nós é que agradecemos. Inclusive o presidente Paiva Neto tem um pensamento que diz assim, ninguém faz nada sozinho e não faz mesmo. Então o povo ajuda, as pessoas ajudam e a LBV realiza, faz chegar até essas pessoas que mais precisam os benefícios que as pessoas dispõem para a LBV. Então nós agradecemos também a mídia, aos colaboradores, aos nossos parceiros, aos nossos voluntários, ao nosso corpo de trabalho diário aqui do Centro Comunitário. Estão todos de parabéns e recebem o nosso agradecimento em nome do presidente José de Paiva Neto, que é o líder da Legião da Boa Vontana. Que legal, né gente? Que legal, né? Enquanto tanta gente reclama, 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 o povo vai lá e faz, né? Põe a mão na massa mesmo, né? Rodrigo, obrigada, viu, por ter gravado com a gente. Parabéns pelo projeto, para todos aí, você já fez um belo agradecimento aí no final da matéria, mas fica aqui também os meus parabéns, tá? Para todos da equipe, para todos os voluntários, para todo mundo que ajuda, né? Eu tenho certeza que muitas famílias têm o pratinho na mesa hoje, porque vocês auxiliaram e isso não tem preço, né? Obrigada, beijo grande para vocês, contem sempre com o SBT e você, tá? Agora vamos dar risada? Você lembra o dia que foi sensacional, quando o Bispo Alex e a Pastora Geisa vieram no que sufoco? Pois é, eu achei que eles não iam ter história de sufoco. Mas olha, eu me enganei. Vamos rever. Quem me conhece sabe que eu sou bem radical, né? Que eu sou super bruto, que eu sou... Eu sou bananão mesmo, sempre fui café com leite em tudo na vida e tal. Aí nós fomos fazer uma viagem para Ubatuba, junto com uma turma de amigos e tal. Chegou de Ubatuba indo para Paraty, ali não tem aquelas cachoeiras, aqueles lugares e tal. Tem boa vontade, né? Oh, meu Deus, que vontade, é verdade. É uma viagem, né, minha amiga? Aí os rapazes que estavam lá com a gente, nossos amigos, falaram, olha, vamos fazer um passeio ali embaixo, a gente passa por trás da cachoeira e tal, explorar o lugar. Como é que você vai? Imagina só, tá em três, quatro casais. Os três homens vão. Você vai ficar com as meninas? Não. Aí eu falei, eu vou junto, eu vou com eles. Eu lembrei para ele e falei assim, amor, você não é muito acostumado com essa questão radical. Você é toda delicada, né? Tipo assim, ela toda delicada de falar, amor, você é um banana, né? Meu amor, você não vai ficar aqui, não vai. Não vai, eu falei para ela, claro que eu vou, imagina, eu sou radical, eu sou tal. Conclusão, fui lotada, você ficava em cima de uma pedra, super legal. Eu não consigo também, né? Essas coisas. Passava atrás do espelho d'água, as meninas ficavam tudo em cima, assim, aquela galera, e eu fui lá, super radical e tal, passou meus amigos. Você tem cara de radical? Não, super radical, quem me conhece sabe, né? Eu sou radical. Foi o Daniel, foi o Renato, foi o Rafael, o quarto era eu. Na hora que eu fui. Claro. Claro. Pé bateu lá no negócio, virei, mas aí, resumindo a história. Você caiu? Eu caí num lugar, teve que vir em salva-vida, virou tudo. Não, verdade. Foi feio? Ele me xingou tudo, quanto é nome que você imaginar. Não sabe, não vem, já morreu e tal. Só que isso não era o pior. Essa aqui é a mulher de salva-vida, mas não é o pior. Como a correntença era muito forte da cachoeira, foi meu short e minha sunga, mas foi com tudo. Ficou pelada, brincando. Tô falando diante de Deus. Não pera, ficou pelado. Fiquei pelado, o cara me puxando, eu pelado levantei, eles quase em coma, de tanto dar risada, quase me rindo de rir. Aí vinha o detalhe. Aí eu colocava a mão, só que pra subir na pedra não dava você pôr a mão, ou você põe a mão, você só me põe a pedra. E aí eu comecei a subir, meu Deus, vai ser mais horrível que você ver, eu poderia ver na tua vida. Eu subindo pelado, todo mundo rindo de mim. Todo mundo olhando? Todo mundo, na pedra. Assim, ó, o pessoal tava na pedra, a gente embaixo na cachoeira. Eu subindo. A correnteza levou a sunga, short. A correnteza levou, sunga, short e tudo. Quando eu subi, e aí, conclusão, ela com aquele olhar pra mim, tipo, eu te avisei. Uma das meninas tinha uma canga lá, me emprestou, amarrei a canga. Saiu de canga! A vergonha da minha vida, foi a vergonha. Conclusão, todos me viram pelado, o grupo de amigo inteiro viram pelado, tudo. E aí, até hoje, eu brinco com eles, eu falo que eles são as pessoas que mais me conhecem. Isso, porque você achou que ia passar vergonha se você ficasse. Então, então, olha aí. Por isso, gente. Se você é igual eu, não vai, meu filho, não vai. Não adianta, gente. Não, é muita... Mas dá uma raiva de ser assim, eu queria ser radical, acho legal esse cara ser radical. Agora é sua vez. Acelera, amor, porque eu não vou passar vergonha sozinho. É isso mesmo. Sabe regime maluco, que você toma aqueles chás pra poder comer um monte de final de semana. E aí, depois, segunda-feira, você queria se entupir de chá pra achar que é bebê? Soltar, né? Tomei um tal do chá e fui pro shopping. Agora, viu? Um mês atrás. Aí fui na loja. Ah, você acabou de abrir. Agora, pandemia. É, agora, um mês. E aí, eu fui numa loja. Por quê, meu Deus? Eu tava já apertada. Eu falei, eu vou dar uma segurada e tal. Vou controlar. Número um ou número dois? Dois. Dois. Ela falou dois. Porque esses chás, né? Que é pra limpar mesmo. Pra tirar gordura, né? Do corpo. E aí, eu entrei e tal e vi uma coisa bonita. Eu falei, não, dá tempo. Dá tempo. Dá tempo de eu pegar e depois eu vou ao banheiro. Só que aí, não deu. Só que me deu desespero e eu saí da loja. Só que eu estava com a peça da loja. Vestida? Não, no cabide. Segurando o cabide. Então, eu saí e apitou. Apitou, porque eu saí com a roupa. Aí, o tempo da palavra do ativo. Ela saiu correndo. Tô roubando, né? E saí com a roupa. Quando eu saí com a roupa, que daí a Larissa estava comigo, que ela viu que apitou, Nessa hora que eu comecei a rir, Outras coisas apitaram. No Iguatemi. É mesmo? Tudo. Na calça? Na calça. Você tá brincando. Na calça. Você precisa se tivesse com essa calça? Ela gira. Na calça. Aliás, é o pessoal do Iguatemi, da Carmen Steffens, que tá vestindo ela. Toma cuidado, né? Toma cuidado. Você não quer roubar. Ela não tá roubando. Ela só tá indo. Tudo. O cheiro foi subindo. E pra ir embora? Não. Teve comprar outra roupa. Daí eu fui, corri lá, comprou lenço umedecido, E aí sujou o sapato, comprou lenço umedecido. Escorreu? É oito! Era tudo que eu comi no final de semana. Imagina. Ai, gente, o Rodrigo tá brincando comigo que tem que encerrar, mas eu quero conversar com vocês até amanhã cedo. Bispo, pastora, um beijo grande pra vocês dois, chorando de dar risada aqui, de rever tudo isso, imaginando o bispo passando esse carão aí, a pastora também. A gente não imagina, né? Mas quem tá vivo passa sufoco, né? Eu quero saber o teu sufoco aí de casa. Me conta qual foi o teu sufoco. Aquele sufoco que você, na hora, quis morrer de chorar, mas hoje você dá risada quando se lembra. Manda o WhatsApp pra gente, o número vai aparecer aqui embaixo, já deixa gravadinho aí no seu celular. Pode conversar comigo, tá bom? Eu sou bem legal. Ó, agora vamos dar uma olhada quem é que já está participando, que mandou mensagem pra gente aqui. É ela, olha lá. A Cleide, ela é de Severínia. Oi, Cleide, tudo bem, linda? Mira, há 10 anos que no mês de dezembro a minha família e amigos entregamos brinquedos e doces para as crianças carentes aqui da cidade. Feliz Natal, Mira. Obrigada, Cleide. Parabéns, viu? Olha lá as fotos da entrega, todo mundo vestidinho de máscara, bem cuidadinhos aí, e levando alegria. E aí tá a Cleide levando alegria, doces, gloseimas e comidinhas gostosas pro Natal, né? E a criançada não esquece nunca, né, Cleide? Isso que é o mais legal, né? Eu lembro quando eu ganhava presente de Natal do meu vô, da minha mãe, né? A gente fica com isso na memória, né? E as crianças guardam isso. Então parabéns pra você e pra todo mundo que tá junto no teu projeto aí, tá bom? Me manda história de sufoco. E aí, ficou com a bunda de fora também? Então, manda aqui pra gente. A gente vai contar o seu vexame ao vivo, tá? No próximo bloco também tem uma receita muito legal. se você ainda não sabe o que vai fazer no Natal um prato de entrada, tá bom? Então não sai daí não, eu já volto já. Quero mostrar pra vocês aí de casa a minha roupa de hoje, meu look. É da marca Darla Sanvie. Olha que graça essa blusa, gente. Tem uma por baixo, tá vendo? E depois essa daqui por cima, né? E eu tenho um carinho muito especial por essa marca, sabe por quê? Primeiro que eles são confecção própria. Então eles fazem as peças no estilo casual. Ó, sempre pensando no conforto da gente. Eu acho isso muito importante nos dias de hoje. Não adianta a gente vestir uma roupa bonita e ficar se sentindo mal, apertando, não é? Então, é conforto com beleza. Eles atendem do tamanho PP ao extra grande e vendem no atacado, no varejo. Se você quiser revender também, ó. Ótima opção. Manda WhatsApp pra eles, tá aqui embaixo. Quero saber como é que funciona o atacado. Quero começar a revender. Você vai ser super bem atendido. Então entra no Insta da loja, que também é um arraso. E você fica por dentro de todas as peças. Arroba Darla Sanvier. Depois você entra no meu Insta também, arroba Mirafelizola, tudo junto, pra você olhar as peças. Combinado? Um beijo pras meninas da loja, viu? E olha, você tá que nem eu, sem saber o que você vai comer no Natal, no Novo. Ui, meu Deus, né? Aquela sujeira na cozinha. Para com isso, para com isso. Vamos resolver a sua vida neste momento. É, a gente vai te dar uma dica hoje, bem bacana para a ceia. A gente vai começar a dar as dicas das receitas hoje, tá? A gente vai fazer a entradinha, depois a gente vai fazer o prato principal amanhã. E na quarta-feira a gente tem a sobremesa. Então você fica sempre aqui com a gente. Vamos lá? Vamos começar pela entradinha, que é uma delícia. Bom, gente, pelo enfeite que tá aqui, a gente consegue ver que a Carla gosta do Natal, não é mesmo? Olha, não tenho muita destreza com decoração, mas gosto bastante de Natal. O que você gosta do Natal, da magia? Eu gosto da união, né? Que tem da família. A gente passa, às vezes, o ano todo longe, muita correria. E o Natal é aquela hora de dar aquela desestressada, aquela parada, aquela pausa e muita combilança também. Ah, é a melhor parte, na minha opinião. Eu também concordo com você. Você, inclusive, tem um Instagram todo voltado para a cozinha, né? Fala um pouquinho dele. Sim, eu tenho o Instagram, Brizando na Cozinha, fazem sete anos que eu tenho o Instagram, mas o blog eu tenho a 11, onde eu compartilho minhas experiências culinárias, meus acertos, meus erros e também dicas do que eu faço por aqui. Tem receitas natalinas lá? Tem, tem bastante receita natalina. Mas hoje nós vamos ensinar a fazer isso aqui, né? O que é? É uma pastinha de gorgonzola com cream cheese, damasco e nozes. Nossa, damasco e nozes. Isso. Bem natalino mesmo. Bem natalino. E assim, pode parecer que é uma coisa complicada, mas é mega simples de fazer e super gostoso. Então, vamos anotar os ingredientes que precisa? Para fazer essa pastinha, a gente vai precisar de Dois terços de xícara de cream cheese. Um quarto de xícara de damasco seco. Um quarto de xícara de nozes. E 150 gramas de gorgonzola. Bom, para o modo de preparo agora, Carla, o que a gente começa fazendo? A gente vai começar picando as nozes e o damasco. Eu vou medir aqui, então, um quarto de xícara das nozes. Tem um tamanho certo, Carla? Não. Tanto que assim, fica até um pouco irregular o tamanho, mas é gostoso, né? Porque aí você pega um crocantinho das nozes, o adocicado do damasco. É até bom que fique irregular, né? Sim. Aqui você usou as nozes, mas pode usar outra coisa também? Pode, pode usar outros tipos de nozes, né? Assim como o nosso pecã. Pode usar a castanha do Brasil, pode usar a castanha de caju, amêndoas. Fica à vontade nisso. Isso, ou até não usar, para quem não gosta, né? Entendi, mas aí vai perder a crocância, não recomendo. É, perde a crocância. Agora a gente vai picar o damasco? Vamos picar o damasco. Gente, damasco e figo, eu só vejo no Natal, só. É verdade, eles surgem do nada, né? E agora, Carla? Agora a gente vai colocar o cream cheese. Certo. Carla, o bom é que tanto o cream cheese quanto a gorgonzola são dois sabores bem fortes, né? São. O cream cheese tem aquele toque mais azedinho, né? E vai contrastar com o salgado do gorgonzola, mais o doce do damasco. Então não vai ficar nem muito forte. Vai ser uma explosão de sabores, ainda com a crocância das nozes. Com a textura das nozes. Nossa, genial. Agora o queijo, a gente vai amassar primeiro. Isso, nós vamos amassar pra conseguir informar a nossa pastinha. Certo. Aí eu vou primeiro dar uma cortadinha aqui, só pra facilitar o nosso trabalho. Agora, pra forma, você tem uma dica muito legal, né, Carla? Sim. Pra desenformar com facilidade, eu sugiro o uso de um plastiquinho pra gente colocar e conseguir desenformar. Só que é muito difícil conseguir colocar o plastiquinho no vidro. Então eu sugiro que dê uma molhadinha, um pouquinho de água só no vidro, que assim o plastiquinho vai grudar aqui dentro com mais facilidade. Porque aí a gente vai montar camadas, né? Isso, nós vamos montar camadinhas dessa pastinha e depois a gente quer desenformar no formatinho do potinho. E o bom é que não suja, né? Já facilita na hora de lavar. Facilita. Eu sugiro também, pra facilitar o serviço, a gente dividir tanto o nosso queijo gorgonzola quanto o cream cheese em três partes pra ficarem camadinhas bem homogêneas. E aí equilibra o sabor, né? Isso. Então pode dividir. Finalizando as camadas, olha só, fica bem espremedinho, né? É, tem que espremer bastante, inclusive pra tirar o ar e ficar no formato do recipiente. Entendi. E aí já pode consumir ou é bom ir pra geladeira? Não, agora a gente vai esperar só mais um pouquinho. A gente vai fechar aqui as pontinhas e levar pra geladeira e levar pra geladeira só pro cream cheese dar uma firmadinha. Coisa de duas horinhas. Duas horas? E aí depois já pode tirar e tá pronto. Se você perceber que já tá durinho, porque assim, isso aqui desenforma com facilidade. Já pode desenformar e servir. Entendi. Bora levar pra geladeira. Carla, que facinho de fazer. Eu não acredito que é tão fácil de fazer uma receita que você pode servir de entrada no Natal. Sim, essa é fácil, simples e muito gostosa. E natalina também, né? Porque tem o damasco, tem as nozes e fica boa. Você incrementou aqui com a geleia? Qual geleia que é essa? Essa é uma geleia de damasco com amêndoas laminadas. Como que a pessoa vai comer? Pode comer com a sugestão aqui, uma torradinha? Isso, torradinha, pães, pode até servir em cima de uma carne. E fica muito boa, né? Fica muito gostoso. Então você viu aí como que é super facinho de fazer. Faça aí também que vai alegrar muito o Natal, né? Ah, eu tenho certeza que sim. Que legal! Todo mundo aqui com vontade. Carla, um beijo pra você. Muito obrigada por ter gravado com a gente, viu? Eu adoro as receitas que você faz aí, curto, faço todas lá em casa porque é tudo facinho e gostoso. É assim que a gente curte, né? Muito bem! Agora vamos lá! A entradinha tá resolvida. Amanhã é o prato principal, na quarta-feira a sobremesa. Está resolvido o seu Natal, meu amigo, minha amiga. Agora vamos lá? Vamos rever mais um pouquinho do que sufoco. Agora os bastidores aqui do programa. Foi o dia do aniversário, né? Do programa, o dia que veio a Bárbara e o Douglas. Vamos ver! Mas eu vou parar de falar, agora é a vez de vocês pra contar os sufocos que vocês já passaram aqui. Você quase pode? Ah, a gente pode contar aquela do pelo no café. Mas antes, o meu sufoco já começou sábado, né? Sábado agora já começou o sufoco. Já tá começando. Porque eu não tava conseguindo dormir. Ontem, acho que eu fui dormir três horas da manhã. Por causa desse momento? Por causa desse momento. Mas olha, Douglas, como você sofre, você tá aqui todo dia? Não, mas não é, Douglas. Eu escolhi ser cinegra justamente pra não ficar aqui passando vergonha. Ah, mas agora vocês vão descobrir um novo lado de vocês. Um lado comediante, acusatador, a vitória, sei lá. Tô dando valor a todo mundo que vem aqui, quem fala, é tua pensa. Agradeço aos convidados que a Bárbara liga Muito obrigada, como vocês falam aqui. Vocês são guerreiros demais. Não é fácil. Porque olha, não é fácil. Agora vamos parar de enrolar e falar do sufoco logo? Vamos! Vamos! Descontrair eles. Sufoco? Acho que nem foi um pequeno sufoco, foi um super sufoco. Foi um super sufoco. Porque assim, detalhe que a Bárbara colocou a gente pra entrar bem cedinho, porque era uma pauta sobre pães, acho que era o dia do pão. Nem lembro, nem lembro. E aí a gente teve que acordar junto com o padeiro. É. Teve que pegar o processo na padaria tudo, né? Beleza. E aí a gente não tinha nem tomado café. Aí fizemos a parte da padaria e tinha que pegar um personagem indo pegar o pão e levando pra casa dele, né? Certo. Não, perfeito. A gente pegou lá o pão, fez o caminho do pão. E aí a gente com uma fome já, não tava aceitando um pequeno cafezinho, a gente tava tentando. Já tava batendo. Já tava batendo. Aí a gente chegou e falou, vamos agora terminar aqui a pauta e depois tomar café. Depois tomar café, tá. Aí chegamos na casa do tiozinho, né? Do personagem, do senhor. Quando a gente abriu a porta da casa dele pra entrar na sala, já foi estranho, porque a sala dele tava com um cheiro esquisito, assim, sabe? Parecia um cheiro... Você sabe que ele pode estar nos assistindo, né? Brincadeira, senhor. Desculpa, mas ele é até simpático pra caramba. Foi legal. Sim, agora começou a leve, Ana. Aí, né? A gente, beleza. Entramos na sala dele, assim, no que a gente pisou na sala, o pé quase grudando esse luxão, né? De sujeira? É. Eu, caraca, velho. Foi... Ferrou, né? Vocês viram, né? Quando foi receber a equipe do SBT, dá uma limpadinha na casa que eles reparam. Aí, beleza, né? Sentamos, posicionamos ele pra fazer a sonora, né? A entrevista com ele, assim, e foi. Aí, apareceu a mulher dele, a esposa, né? Era um casal de senhor, de velhinha, bem bonitinha, aqueles casais. Uma graça bem bonitinha. É. Aí, eu falo lá, vocês não aceitam café, né? Graças a Deus. Aí, eu li pra Bárbara, assim... A gente tem. Eu falo lá, a gente aceita, né? Se a senhora tiveram os rosquinhas, né? Aí, beleza, né? Só que, assim, a sorte da Bárbara, é que a Bárbara não toma café, né? É, mas eu não consigo falar não. Então, eu falei, não, tudo bem. Você aceitou pra não ficar chato. Sim. Na hora que tava preparando café, eu já vi uns pelos, assim, ó. Pelo? Pelo de cachorro? Pelo de cachorro. Eu não vi isso. No ar. E eu, assim, né? Não, tudo bem, eu beijo Madruga, imagina um tanto de pelo que eu já não engolo dele. Pra mim, tá de boa. Mas, não. Pejar a cachorra de pente. Então, é nosso, né? É nosso. A gente sabe a procedência do pelo. E detalhes que a gente contar, o senhor, né? O personagem, ele tinha bigode branco também. Ele é todo cabelo branco, bigode branco, né? Aí, beleza. Só um detalhe. Aí, a esposa dele, a tiazinha veio e serviu o café pra gente, né? Tá. Aí, no que eu peguei o café, assim, fui pôr na boca, foi subido, assim, boiando. Aqueles pelinhos. Um pelo branco. E detalhe, o cachorro era branco também. E eu tentava gritar, o Doug, que no meu, eu fui tentar tomar qualquer... Você não sabia se o pelo era da barba do homem ou do pelo do cachorro? Eu não sabia se era do bigode. Eu sabia. Agora, que eu sou pra... Eu subia. Eu fui muito ferro. Dois milhares, assim, ó. É. Subiu. Não era um. Era um gário. Era uma gata de pílula. Não era um. E eram vários. E, assim, boiando, né? Aí, eu catei, falei, nossa, eu não vou tomar isso, né? Não vou conseguir. Aí, a mulher dele, na nossa frente, assim, toma, Fih. Ai, que dó. tá gostoso. Hum, tá bom. Você tomou? Aí, eu peguei, assim, e fui pôr na boca. Deu um biquinho. E fechei a boca, assim, pra filtrar, só pra entrar o líquido, sabe? Que tem zinho. e senti que, ó. Fininho. A senhora não teria um cacudinho? O pelo ia batendo, assim, na boca. Caralho, que moçada. Não, mas pensa comigo. Pra ter nas duas xícaras, gente, eu tinha muito no ar. Era muito no ar. Aquela xícara que só serve pra visita. Eu não sei. Que ficou lá, e aí acumulou o pelo dentro, no que jogou o café, o pelo. Nossa, que nojo. Eu tentei não pensar. Você bebeu? Tentei, assim, tirar com o dedinho, assim, mas não deu certo. Você tentou tirar com o dedinho? Nossa. Pra minha senhora, olha lá, um dinossauro na cozinha. Aí ela olha, você joga o pé no... E aquela pressão, assim, gente do céu, o que você tem tomado? Não, eu fui tomando, assim, o que deu, né? E ela olhando, assim, eu falei, caraca, não vai dar pra jogar fora, né? E você acha que era da barba dele? Então, até hoje, não dá pra saber se era barba ou se era o cabelo do cachorro. Eu ainda acho que era o pelo do cachorro. Vamos apostar melhor, né? Eu prefiro tomar pelo de cachorro do que barba. É, porque era um pelo grosso, assim, que é... Ai, Douglas, Mas o bigode do tiozinho era o bigode grosso também, então... Entendi. Isso, é assim, sabe? A gente saiu de lá. Não, 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 não. Aquele lá, parou o bigode na cozinha. Sabe, parou? Só deu uma... Ai, meu Deus. Vocês pensam o quê? Que o pessoal que fica na rua não sofre? Eles sofrem, sim, eles sofrem muito. O que mais? Quero saber mais. Porque essas coisas eu não tenho que saber. Não, teve a do Max. O Max Taradão. Ai, o Max Taradão. Não fizemos, não fizemos vídeo. Eu esqueci do vídeo do Max Taradão. Que bom. Ela não deixou colocar, mas conta a história. Porque a barba é a defensora dos cachorros. Não, eu não posso dar um doguinho que eu já vou agarrar. Aquele dia eu tinha ido na minha sogra antes e tinha agarrado as cachorrinhas dela. E aí ela falou assim, Bárbara, elas estão no cio. Falei, tá, tudo bem, não tem problema. Continuei rolando com as cachorras no sapete. Beleza. E vim trabalhar no período da tarde. Tinha gravação no Alex Santana. Alex, um beijo. Ele falou que ia assistir. Beijo, Alex. E aí o Alex tem o Max. O Max, que é um cachorro que ele adotou deste tamanho. E a gente tá sempre lá. Eu sempre chego, Ai, Max, vou dar um beijo no Max. Primeiro cumprimento o Max. Depois eles. Chegamos. E eu falei assim, Oi, 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 Alex. Eu vou lá cumprimentar o Max. É, tá bom, vai. Fala no fundo. E o Max tava bem animado. Ele tava muito feliz. Foi eu lá. Cheguei. Eu esqueci que eu tava com cheiro, com perfume importado de cachorrinha no cio. Porque elas tinham rostado na minha roupa inteira. E o Max? Com conclusão, o Max. Max te deu um abraço. Um abraço por trás. E detalhe, ele é quase do tamanho da Bárbara. Quase do meu tamanho. Ele é pequeno. Só que você tá só... É um picture. É enorme o Max. Ia correndo. E eu correndo para um lado, o Max para o outro, atrás de mim. E o Douglas me ajuda. E o Alex lá em cima, não tava vendo o Max. E o Max queria namorar. 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 E o Max grande. E ele aqui... A gente fizeram um vídeo, depois você vai lá, tá no seu Instagram. Eu não sei se você tá no meu Instagram. Não, tá no celular de alguém. Mas qualquer coisa eu posto depois que as pessoas verem. Depois do programa a gente posta. No lugar de ele me ajudar, né? Falar, vem aqui, pelo menos abrir a porta pra eu... Não, ficou assistindo e filmando. Não, e teve até a locução do Max Taradão. Eu não tenho. Taradão. Ele filmou e o outro editou. Se eu precisar de ajuda, eu tô... Ai, meu Deus do céu. Bom, dois. Olha lá a música. A música, é. Max. Max. Taradão. Foi esse clima mesmo que teve. Gente, bom, dois sufocos com cachorro envolvido. Ou seja, saiu com a Bárbara, viu um cachorro. Não, é. Você já fica... É, já tem que... Com cuidado, porque, né? Pode acontecer qualquer coisa. Pode acontecer a qualquer momento. Pode. Qualquer momento. Mais, quero mais. Teve uma também? Do elevador. É, do elevador. É assim, foi logo que a Bárbara começou a trabalhar na TV, né? A gente nem se conhecia. Não, a gente não se conhecia. E aí a gente foi... Não, tudo bom. Fazer um... Não tinha intimidade. Não. Pra conversar de besteira. Aí, beleza, né? Chegando lá na... Sempre tem que ter escritologia, né? Aí, chegamos lá no shopping, tudo, peguei as coisas, equipamento, e entramos no elevador, né? Aí, dentro do elevador, começou a me dar um revertério na barriga, assim, né? Caraca. Aí, olhando pra Bárbara, assim, eu falava... E a gente não conversava de lento, ficava em silêncio. Nossa. Eu não conheço a Bárbara. Vai ser agora. Porque se fosse hoje, né? Se fosse... Não, aí... Aí eu pensei, ó... Ou ela é das nossas, ou ela não é agora, né? Vai ser... Agora que eu vou ver o que é essa mulher. Aí eu olhei pra Bárbara, eu falei, Bárbara, tô tendo contrações. Aí ela, como assim? Eu falei, meu neném vai nascer. Acho que vai nascer. Vai ser parte normal. Tá chutando. É o quê? Que ruim que eu tô chutando. Vai Bárbara. Ai, meu contador saiu da orelha. Eu acho que eu não vou aguentar chegar até o segundo andar, porque era no segundo andar do shopping. E deixou usar os equipamentos, tudo. Ele saiu com o pinto. Não, ainda eu falei assim, qualquer coisa... Esse pinto? O quê? E a barriga lá, né? Ela esteja assim... Aí eu falei pra Bárbara, qualquer coisa, você vai contar. O pior é que você não conhecia ele, né? Não. Se você fosse nosso, gente, não sei. Será que não é mal? Será que é sempre assim? Agora, se fosse hoje. Ah, se fosse hoje, não é mal. Não, não é mal. Chá piscar. Você sentiu o cheiro? Eu não ia precisar assim. Então, vem cá, curtinho. Eu não vou fazer você sentir. Você se engana, eu adoro. Não, eu adoro. Não, eu adoro. Se eu peidasse, apesar, não ia dar certo. Não, eu adoro. Eu adoro, a gente não pode ir. Não dá. O negócio é fechar a porta. Foi bem assim. No elevador. Não, estava só vocês dois? Estava só, ainda bem. Ele largou tudo, tripeca, a câmera lá. Aí eu saí correndo, eu falei, Bárbara, você vai lá encontrar o entrevistado, que eu vou direto no banheiro. Sorte que assim, era um quiosque, um corredor, e o banheiro estava no outro corredor, rapidinho assim, sabe? Foi a hora de chegar. Desculpa, olhava assim, entrevistar, você não, tudo bem em dobras. Já, já ele vem. Aí foi a hora que quebrou o gelo. Aí a partir daí, ele fica amigo. Agora ela... Pensa. Pensa. Foi a prova de fogo. Pensa. Meu Deus do céu. Terrível. Ainda bem que eu não saio pra rua com vocês. Não, né? Não, mas toda vez que você sai, eu tenho certeza que alguma coisa vai acontecer, né? Não, lembra aquela vez que a gente foi no zoológico? Ah. A gente foi gravar uma pauta do zoológico, né? Como que é o bastidor do zoológico? E aí, chegou lá, o veterinário falou assim, olha, tem um animalzinho que chegou, que a mãezinha dele foi atropelada, então ele tá aqui pra gente dar alimento pra ele. Tô lembrando, tô lembrando. Pra gente dar alimento pra ele. Vocês vão querer fazer imagens? Ah, vamos, vamos. E aí a Mira também quer. Ela ama um bichinho. Ai, eu não amei. E conhece tudo de bicho. Só que o veterinário não tinha falado que bicho que era. Aí eu com medo, sei lá, né? De ser uma cobra, não sei, eu tenho medo. Aí eu falei, a Mira vai na frente. Aí a Mira chegou, olhou a caixa, assim, ai, que lindo, gente, esse tatuzinho. Que coisa que eu tinha. Era um tatuzinho, bebê. É igual o tatuzinho, bebê. É, tatuzinho, tatuzinho. Aí ela, vem aqui, Bá, vem ver. Pode ver. Tô lá. Na hora que eu olhei, falei, gente, um tatuzinho todo peludo. Com nariz desse tamanho. Aí eu falei, Mira, é um tatu? Ai, é um tatuleiro. Olhei assim pro veterinário. Olha só pra que isso tem um tatuzinho. Gente, é um tatu? Veterinário não, é um tamanduá. Ai, mas gente, vamos combinar que é a mesma coisa? Igualzinho. Só tenho três. Só de igual. Mas nada. É igual, gente, o bicho. Chorei de rir de novo. Chorei de rir de novo. É uma história melhor que a outra. Quero saber a sua história de sufoco aí da sua vida, meu amigo. Agora é o momento da gente passar vergonha em conjuntos. Aproveite, ó, em conjunto. Tá aqui nosso telefone, nosso WhatsApp, nossa comunicação direta é feita por aqui. E aí você passa o seu sufoco e eu passo o seu sufoco aqui. Tá? Bom, vamos falar de boa notícia? O loteamento residencial Vila Dubai, em Guaraci, teve 100% dos lotes vendidos. Gente, foi um sucesso de vendas com 100% dos lotes vendidos em tempo recorde. Então eles passam aqui pra agradecer a todos os clientes que puderam realizar o sonho de adquirir o seu lote. E a Vila Dubai Incorporações e Empreendimentos Imobiliários deseja a todos um Natal de paz, de união e um feliz 2021 cheio de esperança de tempos melhores, tá? Parabéns pra você, em casa que comprou o seu lote, fez um ótimo negócio. SBT e você, volta já, já. Não sai daí, não, que ainda tem muita coisa boa pela frente. Estamos ao vivo agora quase 1h30, 1h29. Recadinho especial agora pra quem mora em Araçatuba, Presidente Prudente, toda essa região, a gente vai conhecer os prêmios do SPCAP, que tem sorteio dia 27 do 12, tá bom? No primeiro prêmio são 10 mil reais, no segundo são 20 mil, e no terceiro tem 30 mil pra você concorrer. Agora, no quarto e grande prêmio, gente, tem 1 milhão de reais de uma só vez pra você concorrer. Ainda não acabou, tem o giro da sorte, com mais 50 chances de ganhar 5 mil reais. Então, não perca seu tempo, compre logo o seu título, ajude o Hospital Regional do Câncer de Prudente e boa sorte pra você aí de casa, tá bom? Vamos dar uma olhada quem é que tá mandando WhatsApp, participando ao vivo aqui do SBT e você. Ahá, Rosângela! Oi, Mira, tudo bem? Eu tenho 17 anos, um bebê, Rosângela. Teve uma vez que eu estava na escola, aí uma amiga me mostrou um negócio no celular dela. Ai, senhor! Me deu excesso de riso e vontade de ir ao banheiro fazer xixi. Mas eu não aguentei. Acabou saindo na sala de aula mesmo, todo mundo riu de mim, mas depois eu ri também. Isso aí, Rosângela, que sufoco, hein? Imagino você, né, daquele jeito no meio da sala de aula. O melhor é isso que você fez mesmo, o melhor é rir de si mesmo, porque quem nunca, né, quem nunca passou sufoco? Um beijo grande pra você, obrigada por ter mandado, viu? A sua mensagem aí. Vamos ver quem mais? A Ruth, a Ruth é de Urupês. Oi, Ruth! Olá, Mira! Hoje está sendo o melhor dia do que sufoco. Estou morrendo de rir. Muito bom! Eu também, Ruth. A gente fez esse compilado aí, né? Porque a gente não podia ver uma vez só o sufoco dos outros, né? A gente tem que rever pra rir de novo, né? Que bom que você está gostando, viu? Beijo grande pra você aí. E não acabou. Tem mais que sufoco pra gente rir mais um pouquinho, tá? Vamos ver. Vai, Marcelo, conta que eu sei que você tem uma boa. Olha, vou lembrar uma, vou lembrar de férias. É que eu falo, minha rotina é muito... Todas as minhas... Eu estava até pensando aqui no caminho, sufoco que eu passei. A maioria foi profissional. Mas eu lembrei uma das férias pra começar aqui em todos os reações, depois eu conto outros. Estava viajando, estava curtindo as férias do ano retrasado, inclusive. Aí cheguei na cidade e encontrei uma amiga minha de infância. E a cidade que eu estava é Amsterdã, na Holanda, muita bicicleta, né? A cidade... Ai, eu não sei, eu não sei. Eu não sei, eu não sei. Eu não sei pra você essa história. Aí, gente, estava lá, né? Aí chegamos na hora de pegar a bicicleta, estava com essa minha amiga, ela falou assim, ó, eu tenho uma bicicleta, então vamos alugar uma e a gente utilizar a outra. Aí chegou no momento, ela falou, ó, é melhor você pegar a minha bicicleta, que é uma bicicleta normal, do que a que aluga. A de aluguel, ela tem um sistema que não freia na mão. É freio pedalando pra trás. Eu já não sou um ciclista daquele... Muito exímio, né? Eu tô imaginando que você era bicicleta. Não, o regaço que foi, né? Aí peguei, chegamos lá na estação, passei o cartão e tal, peguei a bicicleta, tô empolgado. Não, turistão, sabe? Quer conhecer a cidade com tudo que tem direito. Aí, beleza, saímos do local da... Não é culpa de te abençar, né? Onde fica pegando ali o lugar. Fiz a primeira curva, na sequência da segunda curva, que era pra pegar a avenida, tinha ali uma descida. Eu falei, ai, meu Deus, agora vai, né? Comecei a descer. Não sei o que aconteceu. Eu não consegui frear aquela bicicleta pra trás. Eu tentava puxar na mão, não tinha. De repente, tinha uma indiana na minha frente, cheia de sacola na mão. Eu fui vendo aquela mulher se aproximando, se aproximando, se aproximando. Já comecei a rezar. Dei no meio da mulher. Ela abriu a perna assim. Bicicleta no meio dela. Você tá brincando. Sacola no chão. Não, aí eu não sabia. Você entrou no meio da perna dela? Não, desesperadora. E a mulher ficou meio assustada, me xingando. Não sei o que ela tava falando. Inglês não era, mas tava falando alguma coisa. Eu não sabia. Se eu ajudava a mulher a pegar a sacola, se eu acudia a indiana, tava vindo o bonde, não sei se eu tirava a bicicleta do carinho. Acho que a prioridade é a sacola. Não parece tudo, né? Não, desesperador. Meu Deus, eu sou muito assustadão. Já fiquei desesperado. Falei, o que eu vou resolver aqui agora? E todo mundo olhando, né? Aí você já fica vermelho, de vergonha, você não sabe o que você faz. Não, porque quando ele tá fora do país, você quer ser eu, né? Você fala, ninguém tá me vendo, ninguém me conhece, dane-se, eu faço o que eu quiser. Não conseguia nem pedir desculpas porque eu não tinha identificado a língua da mulher. Não é? O idioma. Bem a indiana ainda. Não é indiana, é bizarro. Não, quando tem... Olha, quando... Vamos falar assim, né? Que a gente tá nesse horário, né? Quando o cocô tem que acontecer, acontece, né? Acontece. Um dos momentos, eu tava em Campinas, trabalhava numa TV, mas que era de uma empresa, não era canal aberto aqui, como é o SBT. Enfim, tava na entrevista com o presidente, com o diretor da empresa. O diretor era um alemão, super sério, né? Super sem risadinha, sem nada, o cara amarrento e tal. Eu tinha um programa de qualidade de vida pra funcionários da empresa. Então a gente tava falando de... Nem me lembro exatamente a pauta, mas de postura, no ambiente de trabalho e tal. Enfim, a gente conversando, eu sou muito olfativo. Eu sou muito... O olfato é muito sensível, né? Você não tá sentindo nada? Graças a Deus. É que ele sufa a bafa. A bafa, fica tranquila. Absorve, né? Aí começou a entrevista, eu senti um... Aquela puxadinha que você dá, você não pode dar aquela... Aquela pingada, né? Eu senti, eu falei, tem alguma coisa errada, né? E continuei a entrevista, era ao vivo, né? Transmitindo ali. Ah, você tava no ar. Tava no ar, eu ia fazendo uma entrevista com o cara lá. Do jeito que eu sou descreta, eu ia falar assim, tem alguém morto? Não, e o cheiro... Era o cheiro da morte, Mira. Era o cheiro. Aí começou, e de repente eu escutei um. Sabe só aquele... Bem fininho, né? Não pode parar de silêncio. Vamos fazer. Só assim, né? Tá. Só que ela lava a dormir. Eu não me imagino a conversar do Casagrande. Só um oide. Aí eu vi que... Ih, ele continuou a vida normal. Continuou falando, contando, e aquele cheiro. Tava só você e ele? Só tava a gente e o cinegrafista no estúdio, né? Aí o cheiro começou, né? Aquele cheiro da morte chegando, o cheiro da morte chegando. Aí chegou um momento, sabe quando você... Você sente vinho assim, ó? Desesperador. Aquela entrevista não acabava. A menina no ponto falava, vai mais quatro minutinhos e encerra. Quatro minutos mais menos da minha vida. O estúdio verde. Não. Cutrefação. O estúdio festeado. E teve um outro que eu vou contar agora só pra encerrar esse assunto. Quando o assunto é puro, a gente lembra, né? É, né? Rende, né, gancho? Que marca muito, né? Tava com o Douglas entrevistando um político super famoso, que a gente não vai falar o nome, obviamente. Fala, aí a gente não vai votar nele. Não, não pode falar. Esse político, Mira, ele sentiu que a cadeira do estúdio era a privada da casa dele. Era um cu atrás do outro. Ele nem tava preocupado. Deu pane nele. Não, porque ele era bem velho. Ele era um pouco mais velho. Porque daí, às vezes, também é um problema de ouvido, né? A gente vai ficando velho, não vai escutando mais, aí acha que não tá fazendo o bruto. E dá, meu Deus. E aí, você tem problema de ouvido? Eu tô aqui chorandinho de novo. Ai, Marcelo, demorou um beijo grande pra vocês dois aí, viu? Muito bom rever tudo isso, né? Aí, é legal ver essas histórias de que sufoco, porque a gente sabe que todo mundo é igual. Não é verdade, gente? Tem certas coisas que, olha, dinheiro, status, nada muda. Todo mundo é igual. Todo mundo é igual. Isso é bom demais, né? Vamos dar uma olhada quem que tá com a gente no WhatsApp, curtindo o SBT e você dessa segundona. É a Ana Flávia, ela é de Andradina. Oi, Aninha. Oi, Mira. Boa tarde. Mostra a foto dos meus filhos. Ana Júlia e João Luiz. Vamos ver. Vamos ver os dois. Olha lá. Que gracinha, gente. Na frente da árvore de Natal. Muito bem, Ana. Parabéns pelas crianças, viu? Show de bola. Muito lindos. Gostoso, né? Ai, criança no Natal. É tão bom. Yasmin Fernanda de Votuporanga. Oi, Mira. Te amo. Uau! Eu também. Vou fazer essa receita que pela textura está deliciosa. Olha, eu vou te falar que deve estar também me deu água na boca. Eu não gosto muito de misturar doce com salgado, mas eu vou fazer porque eu gostei também. Amo o seu programa. Beijo, Yasmin. Obrigada pelo carinho. Olha lá, Yasmin, assistindo a gente. Obrigada, linda. Faz a receita, depois você me conta aí se deu certo, se você curtiu, tá bom? E ó, pra finalizar o programa a gente ainda vai ver mais um que sufoco do vaguinho. Porque esse dia também eu chorei de dar risada e foi bem legal. Vamos ver. Chegando no Japão, né? Estava conversando com o nosso samurai cinegrafista. Eu estava na área rural que eu fui trabalhar. Aí eu fiquei lá 45 minutos e vou pra cidade. Eu tinha que andar 45 minutos de baço, baço e ônibus, né? Aí chegamos na linha de trem, aí pegou o trem. Lá é muito frio. Senta no trem, tudo quentinho. Nossa, que delícia. Contrário daquilo. E lá é aqueles bancos de acrílico, igual de fibra, igual de piscina. Que coisa linda. Aí tinha o senhorzinho sentado, né? Sentei, menina. Nós estamos chegando na primeira estação. Ele largou a perna, mas soltou uma bomba, chegou a tremer a minha perna. Eu falei, olha pra mim, ainda deu risada. Eu falei, não. Ficou louco. Aí a amiga, isso é normal aqui, viu? Japonês alta punta, né? Menina punta, na carne do solto. Pensava que era tudo educadinho. Aquela era o torre dos punos, rei do trovão. E aí, você fez o quê? Ué, eu falei assim, mas você é porco imundo. Ele ia raraí, não entende a minha língua mesmo? A senhora é porco imundo, ele ia raraí. Menina, você tinha que ter feito mais forte. É. Ah, é? Você vai ver do que o brasileiro é capaz. Mas é normal a feijoada. Pra eles é normal. Nossa, você já pensou? Não, pera, não entendi agora. Pra eles é normal o Netflix? Normal fazer isso. Vixe, normal. Vamos lá, tem campeonato de pun с fragments. O quê? No Japão. Sabe faci as tubos de PVC? Esses canos? Pode ver. Pode começar o Google. Ganha o pun mais alto, Não, pode buscar no Google, uma vez eu falei assim, mentira, eles pegam assim, aquele tubo de PVC, ficando né, aí tem de 5 metros, 10 metros, o cara solta o pum literalmente, o outro, o juiz fica lá do outro lado escutando, se chegar vai, verdade, pode colocar lá no Google, eu falei, só tô mentindo, esse daí é o juiz de som, todo ano tem campeonato nacional de pum, é, você imagina o que chega do outro lado, eles colocam o rego lá e pá, aí a buzina foi mais longe ganhando, e ganha troféu, ganha dinheiro e tudo. Eu imaginei, você imagina, é igual tocar berrante, é igual tocar berrante, só que cada uma ganha de baixo, não falou isso não, foi sem querer, eu imaginei o juiz, vocês podem buscar no Google e ver se eu tô mentindo, eu imaginei o juiz buscar, eu imaginei o juiz de cheiro assim, não, esse cheiro aqui tá madeirado demais, exatamente, todo ano tem. Categoria, pum, cumprido Menina, verdade, todo ano tem E eles põem mesmo, sempre Põe, pá, pá, sai do dia do outro Maravilhoso Amei vocês aqui hoje, obrigada, Flávio A gente que amou, obrigada, Flávio Tô chorando aqui, gente, tô chorando Que coisa boa, começar a semana assim, não é? Dando risada, quando a gente dá risada A gente atrai boas energias pra vida da gente Não é verdade? Espero que você tenha gostado Amanhã eu tô aqui, amanhã tem uma receita também imperdível Você vai curtir muito Não sai da programação, que ela continua Agora tem SBT Sport Um beijo, eu tô indo embora, mas amanhã eu vejo você Tchau 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 Tchau